O Suspeito Não saber por que pago Estando louco de alentão Não ter companhia E nem reclamar ninguém Não chegar nem bem Esteve ao centro, por um dia E nas pernas de graça E a canção não sei melhor Nenhum espelho se deve passar E o desespero se deve passar Ofereceste uma rosa Quanto lá ao fim da vida Fala a voz silenciosa Vá-lo deste abormecido Nenhum espelho se deve passar Oh, que a canção não sai muito Fala a voz silenciosa Nenhum espelho se deve passar Nenhum espelho se deve passar Fala a voz silenciosa